O mau hálito é com certeza uma das queixas mais recorrentes no dia a dia de um veterinário. Isso porque de fato é bem desagradável o PET acabar desenvolvendo a temida halitose. Afinal de contas, eles cheiram a gente, lambem a gente e a gente convive com eles muito de perto. Então, ter aquele bafinho de onça não é nada legal. Mas será que tem alguma coisa que você consegue fazer em casa para acabar definitivamente com esse mau hálito? E será que a halitose vem só do tártaro? É sobre isso que a gente vai conversar hoje nesse vídeo. Se você é novo por aqui e não me conhece, meu nome é Paula Silveira e eu sou médica veterinária. E esse é o espaço que eu criei para te contar tudo a respeito desse universo maravilhoso dos PETs. Caso você ainda não seja um inscrito, não perde tempo, se inscreve nesse canal porque a gente tem vídeo novo de segunda a sexta-feira às 18 horas. E a gente tem pelo menos dois vídeos curtos todos os dias por aqui. Então é muito conteúdo de graça que eu faço com muito carinho para você. Olha, no nosso dia a dia, Vete, é muito recorrente. O doutor fala, nossa, mas Paula, ele está com um bafo de onça, eu preciso tirar esse bafo. O que eu posso fazer para isso? O que está fazendo esse cachorro ter esse bafão? E quais são os produtos que eu posso usar para tirar isso de uma vez? Primeiro de tudo, a halitose por má higienização ou não higienização bucal dos PETs é o principal fator que leva esse PET a ter mau hálito. Mas não, não é a única causa. Tem algumas doenças que fazem o PET ter halitose também e daqui a pouquinho a gente já vai falar sobre elas. Mas antes eu quero te explicar o que é o tártaro. Muita gente não entende quando a gente fala a questão do tártaro. O tártaro, gente, é aquelas placas ou amareladas ou escuras que vão formando e piorando a situação lá na boquinha do cachorro, lá nos dentinhos dele, quando não tem a higienização ou a escovação correta. Isso se forma porque vai ficar acumulando um monte de alimento ali, né? E aí tem uma proliferação bacteriana e essa proliferação bacteriana vai fazer a placa que vai formar o que a gente chama de tártaro, popularmente chamado de tártaro. O que acontece é que o tártaro tem ligação direta com a saúde oral do PET. Um PET com uma boquinha cheia de tártaro, normalmente também é um PET que está com comprometimento de gengiva, comprometimento de ligamentos, de raiz de dentes. E também, gente, uma inflamação constante, uma presença constante de bactérias na boca do animal vai influenciar diretamente na saúde oral do PET também. E é por isso que esse assunto é tão importante. Muita gente acha que isso aí é balela, que não tem problema nenhum o cachorro ter a boquinha dessa forma. Mas não, gente, eu já vou explicar pra vocês que tem sim, né? E além de você, quando você cuida, né? Você evitar esses problemas na boca, você também vai evitar o que é o que te incomoda, né? Que é o mau alho. Bom, antes de eu te contar o que você pode fazer se o seu PET já tem tártaro pra você ajudar essa boquinha, ou pra evitar que exista a formação de tártaro, eu quero te contar algumas doenças que também estão associadas à halitose, ou seja, ao mau hálito do PET. São vários os acometimentos que podem fazer com que o PET tenha mau hálito. As gastrites, a diabetes, a doença renal, a doença hepática, a coprofagia e também as doenças respiratórias. E o que acontece? Normalmente, quando o PET tem esses outros problemas, né? Você vai notar outros sintomas, como talvez vômito, diarreia, como o animal ter uma perda de apetite, não querer comer direito, né? O animal ficar sempre apático, tristinho, ter febre. Então, tudo isso, né? Tá relacionado aí com outros problemas que o animal pode ter. Então, o mau hálito associado com outros sintomas, qualquer sintoma, gente, comer demais, comer de menos, engordar demais, emagrecer, enfim, né? Você precisa ficar atento, porque agora que você já sabe que o mau hálito pode vir de doenças que são realmente doenças perigosas, né? Eu imagino que você já saiba a importância de levar pro veterinário dar uma avaliada nesse animal. E existe correção pra esse mau hálito? Tem como você melhorar o hálito do seu PET? A boa notícia é que tem sim, tá? Normalmente, quando é vindo de alguma doença e você trata a doença, geralmente o mau hálito sai junto com a doença. E quando o mau hálito vem de tártaro, tem sim como você tratar aquele tártaro. Na maioria das vezes, é necessário fazer a remoção em um procedimento que envolve anestesia geral e a limpeza com o ultrassom veterinário. Por que que precisa fazer anestesia geral, Paula? Eu já vi um monte de gente divulgando que tem pessoas que fazem por aí sem usar anestesia geral. Primeiro de tudo, esse procedimento dói. Imagina você com problemas na boca, né? Porque quem leva o animal pra fazer uma limpeza, uma remoção de tártaro, normalmente a gengiva tá toda inflamada, normalmente esse animal já tem dor nesses dentes, normalmente esse animal, quando fizer a limpeza, ele vai acabar perdendo dente. Tem alguns dentes que precisam ser removidos. Então é por isso que precisa sim de uma anestesia geral. Quando você escolhe o anestesista bom, quando você escolhe o profissional que tá fazendo, que faz de uma forma muito bem feita, tem muito menos risco, tá? Do que uma limpeza sem anestesia. As pessoas têm medo da anestesia, né? Só que a anestesia, ela pode acontecer sim, né? Desde que o animal esteja bem, desde que você escolha os profissionais adequados pra fazer anestesia desse animal. Paula, mas eu não quero em momento nenhum ter que chegar nesse ponto de fazer anestesia no meu bichinho, só pra poder remover tártaro. O que é que eu faço? No mercado, gente, existem vários produtos pra você cuidar da limpeza oral do seu pet. O mais certo, tá? Eu preciso te orientar da forma mais correta, embora eu saiba que poucas pessoas fazem dessa forma. Mas o mais certo é você escovar os dentinhos do seu pet uma vez a pelo menos cada 48 horas. O melhor seria todos os dias. E usar a pasta correta, tá? A pasta correta que a gente fala é a pasta enzimática. A melhor que existe é a pasta enzimática da Virbac, que é a 7. Vou deixar os links de todos os produtos que eu indico, que eu gosto, que eu uso, que eu prescrevo pra paciência aqui no box de descrição caso você queira conhecer. Mas enfim. A linha pasta 7, ela é muito boa porque ela ajuda muito na remoção do que já tem e também na prevenção da formação. Mas remoção do que já tem, gente, não é aquele cálculo já formado. Não adianta nada você chegar com aquele cachorro que tá com aquela boca cheia de tártaro, toda marrom, e querer remover aquilo com escovação, porque aquilo não vai sair. Até mesmo, em alguns casos, com ultrassom dentário já é difícil de tirar. Mas você imagina com uma escovinha de dente, ok? Mas ela é boa pra manutenção. Depois que você faz a limpeza, você continua fazendo isso. Ou, se você acostumar o seu cachorro desde bebezinho a fazer essas limpezas, maravilha! Provavelmente o seu cachorro nunca vai precisar passar por uma limpeza de dente. Existem alguns brinquedos, como os brinquedos de nylon, por exemplo, que são excelentes pra ajudar na limpeza de dente. Principalmente aqueles que são feitos pra esse fim, porque eles têm vários formatos, né? Eles têm outras coisas que, quando o pé te morde, ele consegue fazer fricção em vários dentes por dentro, por fora da boca. Então é bem interessante também fazer o uso desse tipo de brinquedo constantemente. Outra coisa que eu gosto de falar sempre são os ossos recreativos, que ajudam muito, muito, muito na limpeza oral. Os ossos recreativos, já fiz vídeo a respeito de ossos recreativos, vou deixar no card aqui pra vocês assistirem. E é bem interessante você fazer o uso de ossos recreativos pra evitar a formação do tarto. Outra coisa que ajuda muito com o mau hábito do pet é você usar aditivos em água. E o que eu mais gosto é o aqua dente, também da Virbac. Que a Virbac, gente, é referência em saúde oral e saúde de ouvido. Então, o Virbac é muito bom, pode comprar sem medo os produtos de boca deles, tá? Que, assim, eles são muito superiores à maioria dos outros. E o aqua dente, né, que é o que você coloca, o fluido que você coloca na água, ele é um produto muito bom. Faz milagre? Não, se você não acaba com o problema que tá fazendo o mau hábito, né, ele não vai fazer milagre. Mas, se você junta isso aqui tudo que eu tô falando pra vocês, provavelmente o cachorro vai ter uma boca saudável a vida inteira e também não vai ter mau hábito durante a vida. Bom, existem os petiscos também. Eu vivo vendo gente falando de uns petiscos aleatórios aí, que é bom pro dente, é bom pra isso, é bom pra aquilo. Concordo que petiscos funcionais ajudam e muito, mas o que eu vou indicar pra vocês também é o desse combo aqui, que é o da Virbac. A Virbac não tá me patrocinando pra fazer esse vídeo. Se quiser me patrocinar, a Virbac, pode me patrocinar, mas ela não tá me patrocinando. É porque os produtos deles são realmente produtos de referência. Então, o VegBent é um petisco, né, existe ele pra cães de grande porte, cães de pequeno porte, né. Então, você escolhe de acordo com o tamanho do seu pet, que ele também vai ajudar e auxiliar nessa limpeza dos dentinhos. E o único produto que eu vou indicar pra vocês aqui, que não é da Virbac, é o Periovette. E o Periovette é pra quê? Ele é um spray bucal, que ele ajuda, sim, a dar uma limpada na boca e melhorar o alto do animal. Ele é um produto que você usa todos os dias? Não. Ele é um produto pra você usar em ocasiões pontuais, assim. O cachorro precisa cuspir a pasta? Não, não precisa. Ele pode engolir, tá tudo certo, tá? Assim como o diluente que você coloca na água. Ele vai tomar a água com o diluente mesmo. Bom, pessoal, por que eu tô fazendo esse vídeo? Porque a grande maioria dos produtores reclamam de mau hálito, mas eles acham que levando o cachorro no banho e tosse uma vez por semana, e o pessoal do banho e tosse escovando o dentinho do cachorro, vai resolver a vida, e isso não é verdade. É a mesma coisa de você escovar o dente uma vez só por semana, que tal? Tenta fazer isso pra você ver se vai ficar uma situação legal na sua boca, não é mesmo? Bom, vou ficando por aqui, e é esse o vídeo de hoje. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.